O senhor colocou na sua apresentação que a lei do SEAC, que é nova em termos de legislação, precisa ser atualizada. Por quê? Porque ela não é tão nova. A lei do SEAC começou a ser discutida antes mesmo do PL 29, e o PL 29 é de 2007, e aí até 2011 ficou essa discussão no Congresso, e ela trabalha com uma lógica que não existe mais, que é a lógica de que cada sujeito só pode fazer uma coisa. Então quem faz televisão só pode fazer televisão, quem faz telefonia só pode fazer telefonia, quem faz internet só pode fazer internet, ele divide o mundo em quadradinhos. E o que aconteceu é que o mundo, a tecnologia evoluiu e as coisas não acontecem mais assim. Então hoje o consumidor nem sabe exatamente por onde ele está acessando um determinado conteúdo audiovisual. E essa lógica de disrupção no mercado e de disrupção tecnológica não foi acompada pela legislação. A legislação divide e coloca papéis muito específicos e obrigações regulatórias muito específicas para cada pessoa dentro daqueles escaninhos. E aí você cria simetrias legislativas, regulatórias absurdas, porque pessoas fazem a mesma coisa, o consumidor está recebendo a mesma coisa, e elas são submetidas a atributos diferentes, agências diferentes, regulação diferente. Então nesse sentido a lei do SEAC morreu, porque o papel da televisão por assinatura hoje é outro. Quem presta a TV por assinatura hoje são os ex-operadores de telefonia fixa e telefonia móvel. A televisão por assinatura também faz vídeos sob demanda. A televisão por assinatura também pode ter aplicativos de vídeos sob demanda over the top na internet que não dependem do serviço de telecomunicação. Então aquela figura clássica do concessionário de telecomunicação, do programador ou do empacotador, que foram figuras criadas pela legislação, pela lei 12.435, a chamada lei do SEAC, ela não sobrevive mais nesse mercado. Então o Brasil está ficando para trás, porque o mundo inteiro trabalha com verticalizações e horizontalizações que a lei do SEAC não permite. E essas permissões, essas proibições, elas vão contra o desenvolvimento do mercado brasileiro. Tem assuntos que ainda não conseguem sair do papel, como por exemplo a questão do vídeo sob demanda, que é o VOD, como fica a cobrança, como é que não fica. O próprio Condensine, as operadoras de telecomunicações contestam demais a cobrança do Condensine. Como resolver isso sem ter uma judicialização? A Condensine, ela foi criada por uma intervenção na atividade econômica em 2001. E a grande discussão que sempre teve da Condensine é a questão da referibilidade, porque muitas pessoas entendem que elas não têm nada a ver com isso. Então eu, por exemplo, tenho clientes que fazem serviço de monitoramento de automóvel por satélite e são cobrados pela Condensine, onde o chip não consegue transmitir mais que 128 caracteres. Quer dizer, é um absurdo total. Então você tem distorções tributárias a respeito da Condensine de longa data. As empresas de telecomunicação contribuem com quase um bilhão de reais por mês para a Condensine, que não chega na mão do produtor, porque também é contingenciado pelo governo. Então a gente vê a telecom contribuída por um lado e o produtor não tendo acesso a esse dinheiro. Para o outro, aquelas coisas que se repetem, como aconteceu com o Fust, são os problemas da jabutical brasileira, de criar uma coisa para o bem e ela acabar não gerando bem para ninguém. Então eu vejo que na questão do VOD ela se repete. E mais, a capacidade contributiva do VOD, se você pensar em termos dos exercícios que foram feitos no Conselho Superior de Cinema, é de gerar, sei lá, 60, 80 milhões de reais por ano de Condensine substitutiva da Condensine título, que é mais ou menos o que a TV por assinatura gera de incentivo pelo artigo 39, que dá 80, 90 milhões por ano. E as teles colocam um bilhão por ano. Então toda essa discussão da Condensine e VOD é uma questão de 8% ou 9% do que as teles já pagam. E se pensar que todo o conteúdo de VOD, de uma forma ou de outra, vai chegar no assinante por meio de um acesso à telecomunicação, você vê que é uma discussão de uma gorjeta de 8% em cima do bilhão que já se paga e que não chega na mão do produtor. Então se você corrigisse todo o processo, se pelo menos esse bilhão chegasse na mão do produtor, talvez essa discussão da tributação do VOD não fosse tão relevante. E proporcionalmente ela não é tão relevante no universo de volume de dinheiro que a Ancine já arrecada. Eu acho que falta um pouco só de visão de uma organização geral desse processo, deixar o mercado de VOD emergir. E evidentemente que o produto brasileiro tem que ser incentivado, então o modelo de fomento é um modelo que trabalha com esse modelo de tributação de incentivo, mas dentro da necessidade de não destruir o mercado. Hoje a forma como a Ancine determinou que é quando a Ancine título para a VOD, ela simplesmente inviabiliza o mercado e isso tem que ser mudado urgentemente. Obrigado.